Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar 10 frases sobre filmes e séries de TV. Você gosta de assistir séries de TV? Eu gosto de ficar em casa e assistir as minhas séries favoritas. Qual é o seu filme favorito? Qual é o seu filme favorito? Às vezes eu passo horas assistindo as minhas séries de TV. Às vezes eu passo horas assistindo as minhas séries de TV. Eu adoro quando conheço alguém que gosta da minha série favorita. Eu adoro quando conheço alguém que gosta da minha série favorita. Você gosta de filme de drama, terror ou comédia? Você gosta de filme de drama, terror ou comédia? Eu adoro fazer maratonas das minhas séries favoritas. Eu adoro fazer maratonas das minhas séries favoritas. O meu tema favorito é filme de comédia. O meu tema favorito é filme de comédia. Eu gosto de assistir os últimos lançamentos do cinema. Eu gosto de assistir os últimos lançamentos do cinema. Eu já passei a madrugada inteira acordada vendo um novo episódio. E vocês? Gostam de assistir filmes e séries? Vocês têm alguma indicação bacana para me passar? Um filme, um seriado? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.